Asas lindas Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for Acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor É pra rocha Hoje o casal Me fez lembrar Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Não paro de pensar Lá fora a chuva cai Não vejo mais Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Sim Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor